é banana nossa volta pra lá volta pra lá vou voltar agora tá na caverna de alto parado pega aí minha filha que milha beleza do you need new skins register at cs go fast and make your teammate jealous boost your inventory in a few clicks enter promo code and get bonus link in video description go 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 nice shot puxa eu fico sove boa boa avançado grava xuxa xuxa e nip pode entrar ficar vai vai ba esquerda se corta aqui se corta aqui Dentro do bombe, um bombe e um areia, eu acho Bombe igual sim Quatro e meio, só vai pro meio Vai os dois e meio aí Bora, X-Burger Deixa ele passar, eu vou pegar ele Deixa ele passar, deixa ele passar Ah, eu atirei sem querer, meus click Ai, tarul Bombe Nunca fiz Roubei, bora, Hans, bora, bora Bora, Fox, corte tudo aqui Ah, tem que roubar o que eu da pamonha Eita, cai, eu pinei O bom, o bom é criaçura Passou, amigo Tô vendo banana dois Quase o meio Meio falso Meio, o cara parou o banana, mano Peguei Passa o nip Você não é um GB, cara O cara abre igual você e morre, olha lá Mano, valoriza a vida aí que eu vou ganhar esse round Duvido Não, é do Atari mesmo, aquele que é o botãozinho vermelho Só e a alavanca Peguei o meio Tem banana na boca Peguei mais um meio, mais um meio, um rato Desmocou o caixão Pô, na moral, vou ficar pegando vantagem toda hora Não tá legal Não se mata não, Hans Não E não vai Tem lá Peguei um meio Poxa, Rúdia, põe o chá, põe o chá Vai, Hans, brilha, gafanhoto Fica na baleia Roubou Eu acho que é aqui, mano Arvore, arvore, arvore Arvore, arvore H é árvore MF, MF Cagou a cocô, vi Ah, não, o rato me pegou, velho Conheço o rato Puxa, Hans, vai, gafanhoto Vai, Hans Pega a teste pra você, Hans Vai, Hans É nessa e o smoke do meio Matei Nossa, eu fiquei cego Nossa, cego, meu Deus Nossa, senhora Mano, eu tomei 3H aí na Molotov Eu não vi nada Eu acho que já banho, né, banho É, banana Nossa, roubou muito, meu Deus Deixa eu nem pegar Volta pra ela, volta pra ela Volta pra ela, volta pra ela Vou voltar agora Tá na caverna de alto, parado Pega a MF aqui, milho Beleza, mano Não tem vaga, tá tendo, tá tendo Minha árvore Lá, gai árvore Lá, gai árvore Lá, gai árvore Essa barana é forte, né Vamo ruxar, vamo ruxar Que bela molotov, hein, Rans? Nipou, nipou um. Um nipou pela ilha do meu repito. Eu vou pegar ele. Ah, tá parado. É ele, KS! É ele! É ele! Ele não caiu nessa, não. Cara, que belíssimo. Ô, galera. É ele. Tem mais um aqui, mais um meio. MF. Ai, deu uma ****. Boa, Rans. Tem mais um Rans, tem mais um Rans. Mata a Rans. Come, Rans, come, 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 come. Come agora. Boa, Rans, você. MF. Vai, acelera, acelera. Vai, acelera, acelera, acelera. Vai, acelera, acelera. Vai, acelera, acelera, acelera. Vai, acelera, 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 acelera. Nossa, tomou a ver a boca o cara, velho. Cimei, cimei, cimei. Pera aqui. Vai ignora, filho. Ai, c... Ah, que isso? Vem junto, c... Tá morto. Menos 60. A gente monta menos 60 na B, velho. Dá pra você ficar, assim, marcando só uma passagem? Mais ou menos. Não, eu parei a banal é o turnão, zé. Nem isso deu? O cara não veio. Era pra sair smoke aí no ajuste. Cimei, cimei. Bang perfeitola do COD, mano. Mais um comigo matava o cara. Menos 70 na B. Matava, sim. Ai, senhor. Tá, mano. Se atenta, velho. Aí, viu? Um tiro, cê mata ele. Horrível. Não vai ganhar esse round, relaxa. Não, cê não ganha. Ganha. Não ganha. Te manda um pique, se cê ganha. É normal, cê não tem dinheiro. Tenho. A ame. Acabou. Acabou. Galera. Acabou. Vamos lá. 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 Vamos lá.